Marcelo, governança da Neo Energia assusta um pouco possível fechamento de capital em condições pouco vantajosas para minoritários. Eu não vi nada com relação a nenhum fechamento de capital, não acho que essa é a ideia, não vi qualquer tipo de coisa nessa direção. Com relação à governança, não tem nada que assusta. Esse papo de governança começou por causa de uma palhaçada de gente que não entende gestão tributária. Essa babaquice começou porque tempos atrás a Neo Energia topou... É isso que é engraçado. O cara tem uma conta no Twitter, não faz dele um entendedor de investimento, nem economista, nem nada disso. É um bando de júnior pré-merim que fala besteira. Tempos atrás a Neo Energia fez uma jogada onde ela pagava, aumentava o nível de participação paga, dividendo pago, remessa paga para a Iberdrola. Isso foi feito claramente com o intuito de redução de custo tributário. Essa galera que falou que era um problema de governança reconheceu que tinha redução de custo tributário. Mas como o que vende é neurotizar geral, continuaram publicando vídeo de problema de governança. Não existe qualquer problema de governança ali dentro. O que existe é a operação com um time de gestão tributária que queria pagar menos, o que eu imaginei que fosse algo positivo, aparentemente não é, mas eu imaginei que fosse algo positivo, fez uma jogada para que esse pagamento de royalties conseguisse ser substituído por outros tipos de despesas, de modo que o somatório da brincadeira como um todo me fazia gastar menos do que eu estava gastando antes e a Iberdrola ganhava mais ainda assim. Então esse foi o grande bafafá da história. Foi comentado na época a perder de vista. Existe zero problema de governança lá. Esse é um papo que se propaga porque a galera gosta de parecer que sabe o que está falando, mas é gente que tem zero de noção. Eu, quando trabalhei com crédito no Itaú, a gente via uma cacetada de coisas que se o mercado visse, ia falar nossa, mas que estranho. E era tudo coisa natural, formas de fazer planejamento tributário melhor, formas de fazer gestão de capital melhor e é o tipo de coisa que a galera que está de fora que nunca teve que lidar com planejamento tributário, que nunca teve que olhar estruturação de capital, gosta de gargantear, papagaio de pirata, gosta de gargantear no mercado e aí, obviamente, tem uma posição de destaque porque é popular, porque é influencer, porque é o diabo A4 e aí a galera fica toda assustada com asneira que o nego fala. Mas isso foi falado um ano e meio, dois anos atrás e nada aconteceu de lá até aqui. Diga-se de passagem, esse mesmo pessoal falou que a SEB era uma péssima compra e blá blá blá, vai ver como é que está a Neoenergia Brasília agora. Esse mesmo pessoal falou que a AHS era uma péssima compra e tinha problema de governança e blá 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 com relação à MRV. Vai ver como é que está a REZ agora. É o que garante a operação da MRV. Então, assim, como diria... Eu não gosto de ficar citando Platão o tempo todo porque fica meio chato, mas como diria Platão... Parem de seguir gente burra, sabe? E eu estou parafraseando, ele falou em grego antigo, mas, assim, é muita gente falando muita besteira sem qualquer tipo de embasamento. Quando alguém falar do problema de governança da Neoenergia para você da próxima vez ou de qualquer outra operação, tenta perguntar assim, mas por quê? E aí vê o que vem da pessoa. E aí pergunta uma segunda vez, tá, tudo bem, entendi, mas por quê? A terceira vez que você perguntar isso, a pessoa vai começar a ficar emputecida. Por que ela vai ficar emputecida? Porque ela não tem uma fundamentação para aquela asneira que ela está falando. Isso daí vem de pura e simplesmente um ajuste tributário para que eu pagasse menos como Neoenergia e a Iberdola recebesse mais. É isso que foi. O somatório é positivo para ambas as operações. Mas a ideia de que estão vivendo no lobo de Wall Street. Tudo é conspiração, tudo é um evento, tudo é... Nossa, é impressionante, cara. E essa mesma galera toca fogo em dinheiro em Oi, essa mesma galera toca fogo em dinheiro em RB, essa mesma galera toca fogo em Paranapanema. É impressionante, bicho. É impressionante mesmo. Marcelo, exatamente, o lance dos royalties. Imaginei que fosse isso, porque aquilo dali fica aqui. Na minha cabeça, ter que lidar com esse tipo de coisa, me... Desculpa, mas me emputece no nível... Não com você, tá? Mas assim, me emputece no nível que assim, o incômodo que me dá de ver gente que não tem a menor ideia do que está falando fazer esse tipo de bafafá que afeta a cabeça de vocês e ocasiona a tomada de decisão de vocês com base em coisa que não faz nenhum sentido, me incomoda profundamente. E aí, por isso que fica gravado e por isso que eu sei exatamente do que se fala. Certo? Por quê? Porque a hora que começou esse bafafá, eu vim aqui, assim, sentei o sarrafo. Por quê? Porque não faz nenhum sentido. Certo? Então, assim, que ótimo que era exatamente aquilo, então a explicação é exatamente aquela. Marcelo, nada com você, tá? É só... O que me irrita é justamente a galera que faz você ter que... lidar com esse tipo de coisa, você entende? que é muito importante, você entende? E...